Olá, pessoal! Estou com mais uma questão para a gente resolver sobre o logaritmo. A questão 5, ok? E a questão diz o seguinte, gente. As indicações R1 e R2 na escala rígida de dois terremotos estão relacionadas pela fórmula R1 menos R2 igual a log de M1 dividido por M2 na base 10, né? Em que M1 e M2 medem a energia liberada pelos terremotos sobre a forma de ondas que se propagam pela costa terrestre. Houve dois terremotos, um correspondente a R1 igual a 8 e o outro correspondente a R2 igual a 6. Calcule a razão M1 dividido por M2, ok? Então, ele está dando os dados para a gente, deu a forma assim, a gente vai calcular M1 dividido por M2, beleza? Então, a gente tem aqui o R1, né? R1, vou colocar aqui, R1, R1 menos R2 igual a log na base 10 de M1 dividido por M2, ok? E ele já nos dá os dados de R1, R2, né? R2 mede 6 e R1 mede 8. Então, 8 menos 6 igual a log de 10 de M1 dividido por M2 na base 10, né? Coloquei muito em cima, deixa eu descer ele mais um pouco aqui, ok? Igual a log de M1 dividido por M2 na base 10, ok? Então, 8 menos 6, 2, né? Então, fica 2 igual a log, né? Na base 10 de M1 dividido por M2, beleza? Então, o que acontece aqui? A gente vai inverter o sinal de igualdade, ok? Então, eu tenho um log na base 10 de M1 dividido por M2, M2, tá? Então, a gente vai inverter o sinal de igualdade, ok? Então, o que acontece? Agora, eu vou aplicar a propriedade, né? Então, 10 elevado a 2 igual a M1 dividido por M2. Então, M1 dividido por M2 é igual a 10 ao quadrado. Assim, M1 dividido por M2 é igual, 10 ao quadrado é 100. Pronto, tá aí a resposta, né? Porque ele quer saber M1 dividido por M2, calcule a razão M1 dividido por M2 e a gente achou aí 100 como resposta na divisão de M1 por M2. Beleza, gente? Então, essa é a resolução da questão. 5, tá? Espero que tenham entendido a resolução da questão. Se você gostou, gente, se inscreva no canal, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo.